Namorada de chefe do tráfico de Angra dos Reis é presa por assalto à loja de celulares. A musa do crime, quem conta é Lucas Madureira. Musa é por vocês, tá? Jovem e bonita, Franciele de Souza, de 20 anos, exibia uma vida confortável nas redes sociais, com fotos em hotéis de luxo, cartões postais e praias paradisíacas. De acordo com a polícia civil, ela é uma das namoradas do traficante Leonardo Oliveira da Conceição, o Leleco, chefe da principal facção criminosa que atua em Angra dos Reis. Em um vídeo encontrado na internet, a moça faz questão de escrever que era muito mimada pelo namorado. Ela foi presa por policiais civis em casa no bairro Japuíba. De acordo com as investigações, a jovem participou de um assalto a uma loja de celulares no município de Carmo, na região serrana. Franciele se hospedou em um hotel da região e visitou o estabelecimento mais de uma vez antes do crime para entender como funcionava o local. Ela e mais quatro criminosos fugiram, levando 40 mil reais em celulares. Conseguimos localizá-la e prendê-la porque contra ela havia um mandado de prisão por roubo. Essas fotos tiradas a partir de imagens de câmeras de segurança flagraram o bando antes do assalto na preparação para o crime. Um homem também foi preso e outras duas pessoas já foram identificadas pelos agentes. Ainda de acordo com a polícia, a Leleco vem utilizando mulheres e crianças para praticar roubos a lojas de celulares e outros comércios da região. O Disque Denúncia oferece uma recompensa de dois mil reais por informações sobre o paradeiro do criminoso. Nossa prioridade é prender esse traficante, chefe do tráfico local. Nós, na delegacia de Angra do Reis, não vamos descansar enquanto não tornar a Angra do Reis uma cidade ainda mais segura.